Não penso que eu parei, Jão. Zilmando... Jão. Que? Não penso que eu parei, Jão. Não penso que eu parei. Que dia bonito, cara. Pena que a cena tá ridícula. Meu Deus do céu, que puto. Que nada a ver, cara. Eu botei isso, ó. Concentração. Fala, galera, Ninja Flow na área. Estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mano, a gente tem uma ideia aí. Censa fuck you now. Censa fuck you now. Mano, minha bateria da câmera deu ruim. Estou filmando com a câmera do celular aqui. Por isso vocês vão estranhar um pouco no começo aqui. Mano, a gente vai fazer uns desafios, né? Um vai desafiar o outro aqui. E a gente vai fazer desafios em passar em lugares estreitos. Acho que vai dar merda. Vai dar merda. Acho que vai dar merda. Então vai começar com o nosso amigo Dennis, com o primeiro movimento do dia. Vamos lá, então. Vai lá. De frente. Vou filmar de frente. De frentão. Depois de costa. Depois de cuesta. É, não pode tocar em nada. Esse é o único quesito. Toquei. Perdeu. Não, pô. Perdeu? Agora eu vou. Se eu ganhar, tu paga 5 flexões. Tá. Ah, tá bom. Minazuca tá mexendo, hein? Isso aí. Você vai ficar louco demais. Ah, tá bom. Simílio, eu não vou ficar louco demais. Eu acho que não pegou, cara. Pô, não vi direito, mas acho que não pegou mesmo. Passou, ganhou de mim, cara. Tempo para gastar cinco flexões. Já valeu o dia, já. Meu dia. Olha o estado da balança, tá, 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 tá. Meu caramba. Se empolou. Se empolou. Como tu conseguiu. Como tu conseguiu, meu Deus do céu. Vou até parar aqui agora. Vai. É uma bigodeira. Olha só o tamanho. Bonézinho. Ele está com o boné do Ninja Flow. Super Ninja. Ele vai pegar toda a energia. A vital. A energia. Vai. Toda a energia. Oi. 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 O que que é isso? Ah, não filmei, cara. Pô, desculpa. Pô, cara, vamos fazer de novo. Isso aí? É. Desse jeito. Ó. Aqui, né? Tem muita gente vendo, cara. Olha só. Olha só. Olha, Denis. Olha só. Cara, como é que tu passa ali no meio? Eu não sei. Posso com isso, cara? Eu não sei. Eu não sei. Meu caralho. Não dá, cara. Agora que ele...